Pesada, aqui realmente é uma forma maravilhosa. Olha, falamos com o argentino, o embaixador argentino do blues, no mundo, na verdade, o Gabriel Gratz, né? Por quê? Além dele tocar, já ter se apresentado com vários grandes nomes da música internacional, ele agora se prepara pela primeira vez para... pela primeira vez estar no Brasil, né, o Gabriel? E ele, mas ele vai pra Ásia, ele vai pra Europa, ele vai... Aqui na América do Sul, ele faz sucesso em todos os lugares e, como ele já disse, fica no Brasil até o dia 25. Na Gaita, nós vimos esse rapaz que fez a música brasileira pra lá também muitas vezes. É um prazer tê-lo conosco, muito obrigada pela sua presença. Muito graças, muito graças pela oportunidade de tocar aqui no Brasil. Nós é que agradecemos, não somos democracias. Eu quero agradecer, Lethal Records, pela oportunidade. Por quanto tempo você vai quedar aqui? 20... O mundo da internet. A internet, grande! Blues, blues permite estas coisas, não fronteiras para blues. Hace solamente blues ou haces outras músicas também? Não, solo blues, country blues, blues folclórico antigo, rhythm and blues, pero sempre ao redor da blues. E o que vai fazer hoje para nós? Alguns clássicos do blues. Vamos ver? Vamos. Vamos escuchar. Vamos lá. Então, nós estamos trazendo hoje aí um convidado que veio da Argentina, vai ficar três dias aqui no Brasil. Está unido nesse grupo maravilhoso do programa de hoje. E nós vamos ver como é que é essa versão do argentino fazendo blue, que tem uma característica total e que nós já sabemos dos tangos maravilhosos. Desde os tangos clássicos, chegamos aos tangos modernos, vamos a piazola e hoje nós temos blues no programa com argentinos. Vamos ver como é que é? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Música 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 Quando eu falo pra vocês que nós estamos com a turma da...